Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente tá aqui com um dos maiores girl groups de todos os tempos, Destiny's Child. A Beyoncé é uma das artistas mais pedidas aí pelos comentários, só que como a carreira dela é muito longa, ia ser quase impossível fazer algo legal sobre ela em apenas um vídeo. Então, pra ficar mais da hora, pra não ficar um vídeo muito longo e cansativo, eu achei melhor separar por partes. Até porque eu meio que consigo ver três Beyoncês aí ao longo dos anos. A garotinha do Destiny's Child, a popstar mundial de Crazy Love Around the World e o ícone consolidado do álbum auto-intitulado pra cá. São mais de duas décadas de carreira e a estrela dela ainda tá longe de se apagar. No entanto, Destiny's Child teve aí um grande impacto na história da música R&B e pop. Foi a plataforma da Beyoncé, mas não só a dela. E mesmo que em um universo paralelo, vamos dizer assim, a carreira solo da Beyoncé não tivesse acontecido, ainda assim o grupo ia ter bastante história pra contar. A história do Destiny's Child começou antes mesmo de eu nascer com um grupo de seis garotas no Texas, chamado Girls' Time, a princípio agenciado pelo produtor Arnie Frager. Porém, as coisas não saíram como esperado e um pouco tempo depois o grupo passou a ser agenciado pelo pai da Beyoncé, o Matt Knowles, que mudou a formação do grupo, tirou quatro integrantes e incluiu outras duas. Em 1996, o nome foi alterado de Girls' Time pra Destiny's Child e aí sim veio o primeiro grande contrato com a Columbia Records. Isso pode até ser uma surpresa pra alguns, mas o Destiny's Child debutou no mercado como um quarteto formado por Beyoncé, Kelly Rowland, Latoya Luckett e Latavia Robinson. O primeiro single delas só foi lançado em 97 e No 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 pegou terceiro lugar na Billboard e o álbum de estreia delas teve uma recepção boa e fraca ao mesmo tempo. O disco Dancing's Child estreou em 67º lugar na parada americana, chegou a bater um milhão de cópias com o passar dos anos, mas um milhão de cópias naquela época não era lá grandes coisas, principalmente quando você tinha como referência no momento as Spice Girls que estavam no auge. Porém, existiu o diferencial que elas eram um grupo de R&B, então não era algo tão abrangente como o Tim Pop na época, e dentro dessa bolha os resultados delas eram considerados muito bons e com o tempo só foi uma escadinha. Tanto que em 1999 veio o álbum Returns on the Wall e aí sim um impacto global. O disco vendeu mais de 6 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos e trouxe hits número 1 como Bills, Bills, Bills e Say My Name. E aqui a gente precisa fazer uma pequena pausa porque, apesar da carreira do Destiny ser brilhante e incrivelmente bem sucedida, ela é bem shady também. Pra contextualizar, o grupo estreou no mercado com Beyoncé, Kelly, Latoya e Latavia. Beleza, ok, já contei isso por aqui. Só que no segundo disco, Latoya e Latavia já tinham saído do Destiny de uma forma nada amigável. Durante a divulgação do segundo álbum rolou mal bafafá, Latoya e Latavia até deram algumas entrevistas na época anunciando Say My Name como novo single do grupo, porém as coisas não saíram muito bem como elas esperavam. O grupo tinha uma turnê promocional pela Europa antes do lançamento de Say My Name, porém a Latavia ficou doente, tipo de ficar internada no hospital mesmo, e não pôde viajar com elas. E eis que a sugestão do pai da Beyoncé, que era o empresário delas, sugeriu que colocassem a coreógrafa no lugar dela, porque na Europa ninguém ia nem perceber. Janela, a coreógrafa, pode levar seu lugar. Eu fui chocada. Eu estava literalmente desfavada. Eu tenho 104 fieber. Eu não posso ir. Eles realmente não entendem ainda os sacrifícios necessários que eles tinham que fazer. Ah, ah! Você sabe, isso é o nosso grupo. Você não pode simplesmente substituir um grupo porque ela está doença, ela está no hospital. Resultado, quando elas voltaram aos Estados Unidos, a Latavia e a Letoia questionaram o pai da Beyoncé quanto a participação financeira delas no grupo, o Matt ficou cozinhando elas ali em banho-maria por algumas semanas, e eis que um dia, quando elas estavam em casa, anunciaram na TV o novo clipe do Destiny's Child, Say My Name, e lá estavam Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams e Farrah Franklin. E foi assim que elas ficaram sabendo que não faziam mais parte da banda. Porém, contudo, entretanto, ainda tinha mais drama pra rolar. Apenas cinco meses após a nova formação do Destiny ser apresentada ao público, uma nova mudança no line-up acontecia, e isso foi quando a Farrah saiu do grupo. Eu coloco assim entre aspas porque, apesar da versão que o Jainton Trio contou na mídia ter sido de uma decisão mútua, entre todas, dela deixar a banda, anos depois a Farrah contou que, assim como aconteceu com a Latavia e a Letoia, ela nem sabia que não fazia mais parte do projeto. Em uma entrevista pro Vlad TV, ela contou que as Destiny tinham feito uns shows em Seattle, o Matthew disse que ela podia ir pra casa depois dos shows, e três dias depois ela recebeu uma ligação da Michelle do aeroporto perguntando se ela não ia pra Austrália com elas. Eu fico imaginando a situação que a Michelle não ficou depois dela se tocar que ela não deveria ter feito aquela ligação. Mas foi assim que a Farrah ficou sabendo que ela não fazia mais parte do grupo. Mas bom, pra gente não fechar essa parte muito confuso, no segundo álbum do Destiny, elas tiveram uma ascensão meteórica, foram mais de 11 milhões de cópias vendidas mundialmente, elas se tornaram conhecidas no mundo inteiro, ganharam Grammys, mas também foi a fase mais conturbada. O grupo começou a divulgação do Written's on the Wall com quatro integrantes, no meio da divulgação saíram duas e entraram outras duas, como se nada tivesse acontecido, e no final a formação era apenas um trio, que é como a maioria conhece e se lembra até hoje. Agora vocês conseguem imaginar isso acontecendo hoje em dia com um grupo de grande visibilidade? Essa era a vantagem, pelo menos pros produtores, né, naquela época onde as notícias não eram amplamente disseminadas por conta da internet. Tanto que, mesmo com todo esse entrissaio, o grupo só continuou subindo e mantendo cada vez mais um status de sucesso global. O primeiro single delas após bater o martelo como um trio foi Independent Woman, que foi número um na Billboardia em 2000, no ano seguinte elas retornaram com o álbum Survivor, que foi o primeiro álbum número um delas, várias platinas e todos os singles top 10, incluindo ainda Buddylicious, que foi novamente primeiro lugar. Era como se o grupo não tivesse assim uma identidade tão forte, ao ponto de rolar toda essa dança das cadeiras e quase ninguém ligar, porque vamos lembrar da comoção mundial que foi o dia que uma Spice Girl resolveu sair do grupo. Ou olhando por outro lado, vai ver que o plano de colocar a Beyoncé como líder foi tão bem executado que, para o público, a Nathana Lee estava tudo bem. Junto com outros grandes nomes do R&B, como Aaliyah, Usher, Brand, Mone, Cachante, o Destiny's Child foi um dos responsáveis pela aquela virada do gênero ali no início dos anos 2000 e que abriu caminho não só para outros nomes que vieram depois, mas como para elas mesmas. O álbum de estreia solo da Kelly Rowland, que saiu em 2002, foi super bem, chegou a pegar primeiro lugar no UK e vendeu aí quase 3 milhões de cópias mundialmente. A parceria dela com Nelly, em dilema, não vamos esquecer, né? Foi número um aí quase no mundo inteiro e rendeu até um Grammy para os dois, além de que é lembrada até hoje como um dos maiores hits da década passada. Já a Michelle foi logo de cara para o gospel, onde dentro desse nicho ela é uma referência. E claro, Beyoncé. Eu lembro que no começo, apesar dos hits, não foi fácil para ela ser levada a sério. Ela era muito tratada como uma ex-girl band tentando hitar sozinha no mercado onde já tinha nomes, como Mary J. Blind, Mariah Carey, Whitney Houston, entre outros. Mas esse vai ser o tema da parte 2 desse vídeo. Até porque o Destiny's Child não acabou por aqui. Após cada um assundar os seus territórios, ver por onde cada um ia seguir posteriormente, em 2004 elas retornaram com Destiny's Fulfilled e toma mais hit. Lose My Breath deu início ao que depois a gente ficaria lembrando como A Era de Despedida e aquilo pra mim era tipo uau. E uma coisa que eu pensei bacinho olhando com os olhos de hoje é que eu acredito que deve ter rolado ali uma conversinha pra rolar uma divisão melhor entre todas elas. Certamente todo mundo ali já sabia que depois daquela fase viria as carreiras solos de novo, cada uma já tinha mostrado que tinha o seu público e apesar de se nunca ter sido um grupo de uma cantora só, como o Pusquete Dolls, por exemplo, a participação das outras integrantes nas músicas era meio que isso. E nos singles dessa era foi tudo bem mais dividido, tanto que vocês podem reparar que pelo menos nas músicas de trabalho, todas elas seguem praticamente a mesma estrutura. A Beyoncé canta a primeira parte solo, vem um refrão. A Kelly canta toda a segunda parte, outro refrão. O solo da Michelle e mais refrão. Lose My Breath, Grow, Carry It To You, todos seguem essa mesma fórmula. A única exceção é o de Soldier, que aí já é a Kelly que abre com o solo e a Beyoncé só tem a parte dela depois do primeiro refrão. Quando a gente passa assim por tantos fatos, pode até soar um pouco estranho como a formação que só ficou em atividade por dois álbuns se tornou tão icônica a ponto da maioria das pessoas sequer lembrar que por quase metade da carreira o Destiny's Child foi um quarteto e que outras três integrantes passaram por ele. Mas eu acho que foi ali com Beyoncé, Kelly e Michelle que a química bateu de vez a ponto de nem tudo precisar ficar girando 100% em torno da Beyoncé. Ela nunca chegou a perder o status de líder na visão do público mas àquela altura isso já não era uma dúvida mais pra ninguém. E foi bom porque pelo menos pras outras elas tiveram a oportunidade de criar uma base pro trabalho que viria solo delas pela frente. Até porque se a gente for analisar as carreiras da Kelly e da Michelle sem usar a Beyoncé como referência, não, elas se deram muito bem. Assim como a Nicole Scherzinger, a Kelly por algum motivo foi mais abraçada pelo público britânico do que pelo americano. Ela só tem um single top 10 na Billboard, de Dilemma no caso, enquanto no UK ela emplacou nove singles top 10. Stole, Work, Like This, Commander, Down Forever, todos foram hits por lá enquanto nos Estados Unidos passou quase que batido. E até mesmo em Love Takes Over, a parceria dela com David Guetta que foi um hit no mundo inteiro, número um em quase todos os países nos Estados Unidos nem top 50 foi. Porém, pra não parecer que os Estados Unidos meio que virou as costas pra Kelly os álbuns dela sempre foram muito bem por lá. O Miss Kelly de 2007 pegou o sexto lugar na Billboard, o Here I Am terceiro e o mais recente, o Talk A Good Game quarto. Ou seja, eu acho que algumas pessoas têm essa ideia de que a Kelly não deu certo em carreira solo por conta dos números que a Beyoncé conquistou. Mas, meu, qualquer pessoa que você colocar do lado da Beyoncé vai ser uma competição injusta. Ela vendeu milhões nos anos 90, ela vendeu milhões nos anos 2000, ela vende milhões hoje. Eu acho que dá pra contar aí nos dedos das mãos o pessoal aí que passou por três décadas indo pra quarta já com tanto êxito em todas elas. A Michelle tá aí tocando a carreira dela no gospel, mas pra quem não sabe em 2008 ela tentou uma carreira meio electropop com o disco Unexpected que eu sinceramente não tenho uma lembrança se eu cheguei a escutar todo porém, até hoje eu amo o single We Break The Down. Essa música, aliás, conta com a composição da irmã da Beyoncé, a Solange, então por aí você já vê que o negócio não é brincadeira. Uma curiosidade aí acerca do mundinho Destiny é que, com exceção da Beyoncé, apenas uma outra ex-integrante conseguiu emplacar um álbum em primeiro lugar nos Estados Unidos e ela foi ninguém menos que a Letoia. Lembram lá dela? A Letoia se tornou uma personalidade bem popular nos Estados Unidos ela tá direto nesses programas de variedades de lá e em 2006, seis anos depois que ela saiu do Destiny's, ela assinou com a Capitol Records e lançou o álbum de estreia dela que foi muito bem recebido pela crítica, aliás, recebeu disco de platina por mais de um milhão de cópias vendidas e pegou o primeiro lugar na Billboard. O segundo álbum dela saiu em 2009, ainda pela Capitol, só que esse ficou apenas em 12º lugar. O mais recente dela, o Back to Life, saiu em 2017, só que esse ela já lançou de forma independente e ainda assim foi muito bem, pegou até 4º lugar no Billboard de Indie Shards. Ou seja, novamente, né, nada mal pra quem achou que a carreira dela iria pro limbo depois da saída do grupo. O mesmo, infelizmente, a gente não pode dizer da Latave e da Farrah, que de vez em quando aparecem aqui e ali, mas não tem como negar que o ponto mais memorável da carreira delas foi o Destiny's Child. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se só sobre o Destiny's Child a gente teve desse tanto de assunto, imagina se a gente fosse continuar aqui agora com o resto da carreira solo da Beyoncé. Mas está vindo por aí. Se você gostou desse, deixa um like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!